Estamos de volta aqui em cima, hoje é um outro dia, então eles estão começando a moer do lado de lá, já acabou, e hoje a gente subiu aqui para cortar a estrada de baixo à mão. Vou filmar um pouquinho eles começando, então hoje ele vai filmar, hoje ele vai moer para lá, então ele vai até lá no fim e volta, então aqui começa, aqui é a entrada no caso, aqui que ele começa a moer, está tomando uma água para se hidratar, o milho então ele ficou pequeno, por causa da seca, Mas pelo menos, está se hidratando a água, está? Sim, o Saba também quer abrir a dele, só vamos pegar o pai começando a moer, e aí nós vamos lá mostrar onde nós temos que cortar a mão, e olha, ele vai começar. E o Mando tratou, o outro já está lá embaixo esperando, e aí vai começar a festa. Começa a tomar água. E a moer? Por que o pai não começou a moer? Gente, essa água está muito gelada. Vamos ver ele passando lá embaixo. Olha isso, é puro gelo. Está congelado. Olha só. Não dá, Gustavo. Vamos olhar o pai para a sala embaixo. Ele passa ali, olha, ele vai até lá no fundo, uma vez ele já vai começar a moer. Começou. Tem barulho. Começou o barulho, não é, Gustavo? Bem quente, não é, bem calor. Aqui também não pode chover, né, então? Por que não pode chover? Porque se chove, o trator não sobe, é muito muro. Se pudesse, seria tão bom. Olha lá, o pai está aparecendo agora. Mas não é tudo fácil como a gente quer, né? Não é tudo fácil como a gente quer. Se você der, é só falar uma palavrinha mágica. Que acabe o milho e acabar. Não, mas não podia acabar, né? O milho devia aparecer. Que o milho moa-se e vai para o silo, ó. Então, o pai está fazendo mágica. Daqui uns dois dias, será que acaba? Eu não enxergo onde o pai está. Tá. Então, agora nós vamos ali, pega o meu facão, me dá na mão. Dá na mão. Meus companheiros de serviço. O trator já está lá esperando as cargas virem. E aí, então, eu vou começar a fazer a estrada aqui para ele moer ao redor. Então, eu tenho que achar... É, então, aqui agora eu tenho que procurar os três milho debaixo. Bingo! O trator está lá esperando para moer. Então, aqui eu tenho que cortar os três. Este aqui é o primeiro, o segundo e o terceiro. Os três rego debaixo até... Lá embaixo ele tem um buraco. Quando eu terminar de cortar, eu vou filmar para vocês. Até mais! O trator está indo para casa, ele ainda não está passando. E a mãe está ali embaixo, cortando. Não dá para ver muito bem, mas é uma pontinha azul. E eu tenho que observar um pouco, né? Depois. Vamos ver se a gente consegue ver o trator. Vamos para lá. Tentar ver o trator. Tá vindo atrás? O bingo. Ele caiu por cima. Então, gente, tem um avião. É um helicóptero. O helicóptero disse. Não havia. Não, não deu um trator. Não, 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 não. Eu não disse para a mãe. Olha o trator, hein? Olha lá o trator. Aqui o osso subiu. Agora eu vou filmar na índio. Agora eu posso filmar um pouco. Espera. Nós começamos lá. E agora nós estamos aqui. Bom, gente. Como prometido, chegamos aqui nas novilhas. E a gente andou um pouquinho mais para frente. Eu sou maquimor. O que é a produção? E a água está com solução. É. Bom, aqui tem as novilhas. Professor, será que você pode ir um pouquinho mais para frente? Descer um pouquinho mais. Aqui, olha. Abri caminho. Abri caminho. Espera, tem uma pedra aí aqui. Aqui já está bom. Fala baixinho. Fala devagar. E olha ali o quatro leu, tem. Olha o boi, olha o boi do vizinho. É, o boi do vizinho. Espera aí. Gente, vou filmar para vocês verem. Espera aí, que não dá para ver. Ali, olha, gente. Esse laranja aí. É a cara dele. Laranjão. Ali é o roxo, né? E o dono dele está lá para baixo. E lá no fundo vocês enxergam o trator, vamos ver. Mais ou menos ali, assim, na ponta do facão. O trator lá no silo, lá em casa, né? Olha ali. Ah, tem o nosso touro também. Sim, o nosso touro. O nosso leuzinho. E eu que não vou ali embaixo. Depois mais ali na frente, quando a gente está cortando lá perto do portão, eles vão vir lá. Aí a gente filma novamente para vocês. Até daqui a pouco, então. Tchau. 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 Tchau, até depois. Gente, nós ainda nem chegamos lá no portão. E olha isso. Olha aí. Bicharagem está aqui. O touro primeiro, uma das torneiras aqui, e o resto do pessoal ali. E aquele boizinho aí. Aqui, ó. O boizinho. Aqui, ó. O boizinho. Baranão aqui me olhando. O que que foi, Baranão? O que que eu fiz para ti? Você está me olhando? Ei, menino. Ei, Danado. Bananão, Danado. Bananão, gente. O nome dele, gente, é Bananão. E aí, comentar aí embaixo nos comentários o nome para ele. Dá para esse touro, o aranjo. Oh, daranjo. Parece que não... Mas se você vai se desligando para ele. Você deve jogar lá deles. Aqui, vou jogar. Não, mas eu vou tirar o pai. Não, dá. Fica lá, tá. Acho que é difícil. Tira o arco em mim, cara. É que é pequeno. Eu toco. Pois, será? Vamos ver. Olha, Danado. Pois, quem? Eu acabei não filmando. Olha, olha. Ele está comendo. Olha, uma torneira. Você não conseguiu pegar? Eu acho. Olha, gente. Essa. Ah, já tem. O cartão está lá. Demora ainda. Então. Já tem uma esperando, Lívia. Posso lá mostrar ela? Pode. Eu só vou cuidar e não consegue ir lá. Só que não se impede na seca. Porque a gente não vira nova. Tudo bem. Você não quer nem comer, entendeu? Sim. Eu não vou ir muito pra lá. Eu vou vir aqui pra mostrar melhor o bicharão. Você está mostrando? Sim, eu vim pra cá pra mostrar melhor. Olha lá. Olha só o pescoço dela. E aqui. Na primeira ou na segunda, produção? Não há dúvida, Lá. Ah, eu espero que você... Não, eu tenho que ir até a segunda. Então a gente vai dar para a primeira. Vamos ver. Gente, gente, vai ou até essa. Ou até essa. Quando a gente chegar na primeira, eu mostro pra vocês. Só deixa eu mostrar aqui. Eu só vou ficar mais um pouquinho gravando. Tá bom, então? O que é o baranão, né? Ah, ele é o baranão 2. Vai estar lá em cima. Olha o baranão lindo. E agora eu estou com medo. Vamos um pouquinho pra frente pra não machucar você? Porque a produção está com o facão, daí é perigoso. A gente vai ficar aqui, tá? Eu vou ficar aqui. E aqui eu. Olhando a bicharada. Ali, ó. O baranão já chegou no portão. O outro touro que vocês vão dar o nome pro boi. Pro touro não. Pro boizinho. O salvo que está com uma... Dá uma pra mano, né? Eu quero uma. Pra mim dá. Pra eles. Produção, eu vou pegar aqui mais figa, tá? Eu vou pegar mais figa, produção. Ai, peraí. Pode dar o pé inteiro assim, ó. Cadê? Ai, não dá aqui que eu vou dar. Deixa que eu vou dar o vento com o mano. Esse aqui não pega nada, ó. Não tá mostrando. Ela pegou. Ela pegou? Ela pegou. Eu queria jogar o pé pra ela. Acabou assim, ela conseguiu pegar só uma tontinha. E fica aqui no ar, tem que não sair. Eu também vou pegar o pé. Vem cá, que pegou. Vem cá. Ai, gente, tá meio difícil aqui. Vem pra cá, menina. Vem, moça. Gente, eu não consigo pegar. Coitada. Ai, eu vou jogar. Ah, produção, mas não conseguem pegar sem jogar. Tem que ser espiga, produção. Não conseguem, não. Ela tá conseguindo. Só que quando eu dando pra ela, ela não consegue. Ó. Filma, não. Não, não. Não, não. Tô filmando. Ali, ó, gente. E ali o outro. O Gustavo tá dando ali pra ela. E eu vou pegar uma pra mim. Ai, gente, se tremer, não reclame. Porque aqui tá difícil o negócio. Dá uma pra mim. Nossa, menina, tem que puxar da minha mão. Não. Ó, Gustavo, que o touro tá vindo. Volta. Ai, meu Deus. Agora que o touro chegou, tá perigoso, gente. Sim. Volta, Gustavo, volta. Chegou o touro. Chegaram os homens. Os homens vieram comer. Ai, os homens estão comendo. O homem tá comendo. Tô com medo, gente. Aqui o outro. Ele tá com medo do homem. Aham, ele é bravo. É, naquilo outro, não foi ainda acostumado com aquele homem que tá ali. Pronto, pessoal. Eu não sei. A primeira, a segunda, a terceira. Essa aqui, ó, gente. Do lado do laranja. Essa aqui, ó. Gustavo, passa a mão na princesa, se tu consegue. Não, ela é só. Dá um milho pra princesa. Ele sabe qual é? Essa. Ali, ó. Que tem um preto embaixo do olho. Ele sabe qual é? É a que tem preto embaixo do olho. Eu tô comendo bricalininho. Sim, tá ali. É aquela que vai pegar? Não. Eu vou passar muita correnta pra ele. Eu vou ficar quase um milho inteiro. Eu vou ficar quase só pra um milho. Eu acho que a gente continua trabalhando e continua funcionando no próximo vídeo.